Chegamos ao dia 17. Enquanto a vontade de vencer estiver dentro de você, nada aqui fora vai te atrapalhar. Pois é, dia desfavorável para todos os signos. Poderá trazer instabilidade de humor e criar problemas na comunicação. Aproveite e faça um escaldapés com água de arroz para trazer paz interior. Na numerologia, nós temos o 8, que traz boa administração do dia, fluidez, facilidades econômicas e financeiras, promoções, compras, vendas, bom, né? É hoje. A cor de hoje é amarelo. O aroma é limão. O anjo é o Nitael. Rei dos céus, amém. Horário legal, 17h40, 18h. O salmo é o 102. A pedra é o olho de tigre. O banho indicado é camomila. A profissão do dia é pastor. Olha, hoje é dia de São Lázaro. Ai, eu amo o São Lázaro. Início da Saturnália, festival antigo romano, em honra a Saturno hoje também. O vídeo da sorte, 5, 5. Coloque em sua casa um quadro branco em que possa escrever seis prioridades diárias para resolver. Ai, legal. Um quadro, uma lousa branca, tá? O decreto de hoje. Eu sou a vontade de vencer. Vencer, vencer, vencer. Levanta!